Música E fala meu povo, beleza? Aqui quem fala é o CIC, seja um dos a mais vídeos do meu canal E hoje eu estou trazendo um vídeozinho aí, mano, falando sobre as novas armas aí da ranqueada Sendo que não vai ser dessa ranqueada 2017 B, mano, temporada B aí, né, mano Vai ser da 2018, então só na próxima ranqueada, né, mano Só na próxima atualização da ranqueada, cara Mano, as armas estão muito bonitas, bem melhor do que as armas Platinum Tá muito pica, cara, então vamos lá Rapaziada, já estamos aí com a AK-47, pente duplo, rank vermelho, né, mano Não sei se pra cá vai vir esse nome, né, clã Mas provavelmente sim É porque o rank vermelho é o último rank lá do Crosparistina, cara Então veio essas armas Cara, ela é muito bonita, mano Todas as armas com essa skin ficou bem bonita, cara E o bom que vieram elas pente duplo, né, mano Cara, eu curti muito essa AK, velho Eu curto muito a AK pente duplo, velho Essa não é diferente, mano Quando chegar na próxima temporada agora, que é 9 de agosto Eu vou dar vida Provavelmente vai vir na atualização de 2018 aí Essas armas, cara Então vou querer muito pegar elas Eu espero que o recorde dela não venha muito zoado, né, clã Espero que venha com recorde na moral, mano Já que ela é pente duplo e já é boa pra caramba, né, rapaziada Então, clã, essa daí é a AK pente duplo, rank vermelho, cara E vamos lá, pra próxima Então, clã, estamos aqui, ó Com a WM rank vermelho, né, mano Além disso, cara Ela parece muito a WM mercenários Que temos no Crospar, né E ela tem aquela variação também De mira Que eu acho que não faz diferença nenhuma, né, rapaziada Eu curto muito ela A skin, acho que é a mais bonita dessa skin vermelha aí, né, mano Da ranqueada vermelha Cara, ficou muito bonita Ela ficou com esse detalhe da mercenários, cara E esse vermelho ficou muito foda Se tu perceber, ainda fica o símbolo da rank ali, cara Ficou bem, bem foda mesmo, mano Eu quero logo que essa arma venha para o Crospar L Vai demorar um pouco aí, 6 a 7 meses, né, rapaziada Mas eu aguardo, mano Vai ser uma das armas aí que o pessoal vai querer pegar mesmo Por ser muito linda, cara O scope dela é vermelho, mano E isso ficou muito foda Eu não curto muito a WM com esse tripé aí, mano Não gosto muito Acho estranho Sei lá, não acho bonito nessa sniper É questão minha, né, rapaziada Vocês devem gostar Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né, mano E a minha opinião é essa Eu não gosto muito de a WM com esse tripé aí, né, rapaziada É uma skin bem bonita, cara Acho que vocês já conhecem essa WM, né, mano A mercenários E é a mesma coisa Não muda em nada Dando essas coisas, não muda Não é mais rápido nem nada, mano Ali vocês podem ver que tá 15 balas, cara Mas não é 15 balas no Crospar L É apenas 10 Tenho certeza que não vai vir 15 balas, né, rapaziada Então vamos lá Vamos pra próxima arma aqui, né, mano Então, clã Tamo aqui com a M4A1, velho Paint duplo, rank vermelho, né, mano Cara Você já conhece, né Ela tem o designer igualzinho da M4A1 Ares Tá igualzinho a Ares Só que chamou mais no vermelho Deixou aquela parte cinza, mano Eu acho que eles tiraram mais o preto E deixaram esse vermelho mais Aparecendo mais do que o próprio preto da Ares, né, mano Ficou bem bonita, cara Eu curto muito as armas Ares E essa daí ficou bem parecida, mano Eu curti Eu gosto de jogar de M4 Não sou muito bom de M4, né, mano Igual de AK ou de Sniper Mas eu curto muito a M4, cara Achei bem bonita E a pente dupla, né, rapaziada Aquele reload mais rápido aí, mano Eu só não tenho certeza que ela vai varar 100, mano Porque a Ares não vara 100 Mas podia ser uma boa, né Ela varar 100 aqui no Last Fire L, cara Mas eu tenho quase certeza Que eu não vou deixar o One Bang dela O One Bang dela de 100%, né, rapaziada É uma skin bem bonita Acho que todos já conhecem, cara E aí, me fala aí Qual dessas armas aí vocês vão querer resgatar E no final aqui, mano Eu vou deixar o vídeo também Da Granada Purple Que é a Granada Roxa, cara Bem bonita também Eu gostei, eu gostei pra caramba E pretendo dar vida pra pegar ela Então, rapaziada Dei isso aí, mano Dei seu like aí Compartilhe com seus amigos Inscreva no canal Passa no canal do Game Massacre O vídeo é todo reservado aí Vou deixar o canal dele no final do vídeo aí, mano E é isso aí, cara Se inscreva no canal E fui!